Música Oi gente, está começando o Player 2, nosso novo programa aqui do Vale que vai receber sempre um convidado muito especial para jogar videogame Isso mesmo, vai ser uma entrevista jogando videogame Vai ser difícil fazer essas duas coisas, mas tem que esperar que a gente consegue? Vamos tentar né, vamos tentar Hoje eu estou aqui com o Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos e vamos acompanhar um pouquinho mais sobre a vida dele pessoal que eu acho que ninguém sabe ainda muito do senhor né Sim Sabe da sua vida política, mas vamos aprender um pouquinho mais sobre o nosso prefeito Vai ser um prazer, mas acho que eu vou tomar uma surra aqui Vamos ver Prefeito, você já jogou alguma coisa? Starts ou videogame? Vamos lá, claro, eu tenho uma história com videogame, na verdade eu tenho uma história de programador de computador É, eu fui programador de basic, que é uma linguagem que você provavelmente não sabe nem o que é Porque você não tinha nascido Mas eu programei computador e portanto sempre acompanhei também videogame Mas na minha época tinha o telejogo Depois teve o Atari, que era um grande videogame que meus amigos tinham Agora eu virei essa moça aqui Então tinha o Atari, que era um videogame bacana E a gente tinha assim os clássicos Era o Space Invaders, o Pac-Man Então eu já tive essa oportunidade, faz bastante tempo que eu não jogava não E outra coisa que eu gostava de jogar no fliperama, que eu tô me lembrando aqui Dessa máquina na verdade Era os de... os pinballs mesmo né Com bolinha, tinha lá também algumas atrações que eu me lembro bem Que era Cavaleiro Negro Tinha alguns jogos de mesa né, de fliperama de mesa, de bolinha Eu também gostava bastante Legal E o senhor fez o que pra se divertir em casa? Depois de um dia constativo de trabalho? Olha, hoje o que eu tenho mais feito pra relaxar É assistir séries na TV com a minha esposa Algumas também junto com a minha filha Isso eu tenho... costumazmente no final de semana E às vezes à noite dá tempo de assistir algumas séries Ou fazendo uma maratona e assistindo todas de uma vez né Ou... Olha, eu assisti uma série que tem a ver com política Que é House of Cards, que é bem bacana Mas agora eu tô assistindo Uma série que chama O Atirador Que é sobre o Sniper É uma série que tá... Eu já assisti as duas temporadas, tá na terceira temporada Já assisti... tô assistindo também o Tudors É... é uma série que eu tô assistindo Nesse momento eu tô assistindo E já assisti, assim, diversas séries É... ou também tem uma que fala sobre É... o presidente designado Que é o Designated Survivor Também é bem bacana Assistir, gosto bastante de assistir as séries Na TV com Netflix Ou com Now, né Na NET eu tenho a oportunidade de assistir Então é isso que eu tenho feito pra relaxar em casa Legal Quer dizer um pouquinho sobre a sua vida pessoal É... a gente soube que o senhor tem uma carreira na dança também Ah, é verdade, é verdade Conta um pouquinho mais pra mim sobre isso Eu fiz... quando jovem eu fiz teatro e fiz dança Aliás, fiz teatro hoje Eu tenho um ator que fez teatro comigo Um ator famoso hoje Que é o Caco Siocler Que é um ator da Globo Gosta muito de cinema Vamos lá Selecionar Pra gente continuar jogando aqui Vamos lá O jogo não pode parar Não, é isso mesmo É... o Caco Que é hoje um ator global Começou a fazer teatro amador comigo No clube Até em São Paulo Quando eu morava em São Paulo Com 16 anos de idade Fiz dança folclórica israelita Né? É... e... E... toda a primeira hora da dança, na verdade Era técnicas de balé Então eu tive a oportunidade também Conheço o balé Primeira posição, segunda posição Pliê, GT Tive a oportunidade de... Você gostou de apresentar também? Várias vezes Várias vezes Viajar Não, não São Paulo Quando eu morava em São Paulo É... Várias vezes Inclusive fora, né? Tive a oportunidade de me apresentar na Argentina Tive a oportunidade de apresentar em vários festivais de nação Quando eu ia pra representar Israel A gente tinha a oportunidade de mostrar dança folclórica Dança era profissional? É, não era profissional porque você não era remunerado Mas tinha um grupo Era... eu posso dizer que dentro da área da dança folclórica Israelita Era o principal grupo do Brasil Chamava Grupo Carmel O grupo em hebraico chama Lerka Chamava Lerka Carmel Era... eu fazia parte desse grupo E eu tive a oportunidade de participar de festivais de dança É... então eu gosto bastante de dança, de artes O teatro é muito importante pra que você possa se conhecer É... é como esporte É... você não precisa necessariamente se tornar um esportista profissional Ou um artista profissional Mas aquilo que você aprende ao longo dessa... é... dessa prática Do teatro, da dança, você leva pra vida inteira, né? Expressão corporal, eu acho que é bacana Então eu gosto... eu gostei de ter tido essa oportunidade De... de... de ter conhecido o teatro e a dança com um pouco mais de profundidade Como foi que isso mudou? É... Como que você decidiu largar a dança e começar uma carreira política? Como foi sempre a turística? Então, não foi assim, né? A dança, na verdade... eu vim pra São José Meu pai teve um problema de saúde E ele tinha um pequeno negócio aqui Eu vim pra assumir esse pequeno negócio junto com meu irmão Nós dormíamos dentro da nossa loja Dormimos por três anos... Dormimos por três anos dentro da nossa pequena loja E aos pouquinhos o comércio foi se desenvolvendo A pequena loja se transformou numa das principais redes de comércio De ferragens e madeira do país Mas isso foi aos poucos E aí eu tinha 17 anos quando mudei pra cá Então, tive que deixar a dança na época que era feita em São Paulo Me dedicar... aqui eu fiz o último ano do ginásio na época, né? No colégio objetivo que ficava ali na Nelson da Ávila Com 23 anos, no balcão da minha loja Eu recebi um marceneiro, que já era nosso cliente E ele convidou pra conhecer um partido político Que na verdade naquele momento estava sendo discutido Sobre parlamentarismo e presidencialismo E ali um grupo de pessoas estava se reunindo pra explicar pras outras O que era e o que não era o parlamentarismo e o presidencialismo E aí eu fui e era uma reunião na época do PSDB Eu tinha então 23 anos Lá eu conheci o depois que se tornou com 25 anos na época O Eduardo Cury, o Emanuel Era quem estava dando a palestra e a apresentação E a partir dali eu tive a oportunidade de estar próximo de um partido político Não como candidato, mas ajudando Então depois, eventualmente, nas campanhas do Emanuel, do Cury Não mais como candidato Com o Cury eu tive a oportunidade também de ser secretário Então eu fui presidente da Urbana Fui secretário de transporte Fui secretário de comunicação E isso, sem dúvida nenhuma, foi uma grande formação pra mim Além da minha formação, vamos dizer assim, formal Como administrador de empresas E com pós-graduação em gestão pública Mas uma das grandes pós-graduações Foi a oportunidade de ter trabalhado com o ex-prefeito Eduardo Cury Legal Como que é a amizade de vocês? Vocês conheceram quando o Estado tinha... Tem quantos anos de diferença? Uns quatro anos de diferença Eu conheci justamente nesse dia Dessa discussão do parlamentarismo e do presidencialismo Ele tinha... Ele tava lá o Cury E nós, ao conversar ali Trocar algumas ideias, bater um papo Descobrimos que morávamos no mesmo prédio No mesmo apartamento O interessante é que o prédio só tinha três moradores na época E aí a gente descobriu que morava Inclusive no mesmo prédio que era ali na Ademar de Barros Aí eu já morava... Já não morava mais dentro da minha loja Foi cinco anos depois que eu vim pra cá Já tinha tido a oportunidade de ter o apartamento E morava ali E então aí a gente acabou Descobrindo que morávamos os dois no mesmo prédio A partir daí Eu passei inclusive a frequentar a casa dele Os finais de semana eu ia muito pra São Paulo Porque a minha família era de São Paulo E com essa amizade eu passei a ficar mais em São José Os sábados e domingo Com a companhia dele Ia almoçar na casa dos pais dele O pai e a mãe que recentemente faleceu Ali nós criamos uma relação de amizade E o Cury foi então o primeiro a aceitar o convite do Emanuel E se tornou secretário do Emanuel Aí depois eu vim me tornar secretário do Cury E vocês tem uma relação legal Vocês saiam pra jantar Saiam pra fazer coisas de jovem Sem dúvida nós saímos à noite Íamos nos restaurantes, nos bares Lembro bastante das nossas idas No bar do Magrão Esse é o meu né A gente vai ter que voltar de novo aqui Eu tô de azul, eu tô de azul Sou eu Eu sou Vê se é você, põe pra cima Prefeitinho Em relação a te comer Olha De sair pra Olha Eu Do ponto de vista de comida Eu mantenho assim Eu gosto do básico Arroz, feijão Um bifinho Eu gosto também do nhoque Enfim Um ovinho frito Então na verdade Na verdade Comida de casa Comida de casa eu como um pouco de tudo Eu não sou muito chato pra comer não Como é bastante coisa E de tudo Então Eu tenho como prática Eu como Nós não almoçamos em casa Minha filha Minha filha Estuda E depois ela tem uma atividade Quase que em tempo integral E minha esposa No fundo social Hoje também Além da De cuidar E gerenciar A casa Ela tá no fundo social Então a gente almoça fora E eu costumo almoçar em várias regiões da cidade Né Eu almoço no Interlagos Almoço Eu como bastante fora Como de tudo E tenho a oportunidade De experimentar Vários tipos de comida Legal E sobre os seus filhos Eu inclusive nem sei quantos filhos você tem Eu tenho uma filha Que tem 12 anos Vai fazer 13 agora Em agosto O nome dela é Isadora Né E Por enquanto a gente pretende ficar Uma filha mesmo Acho que já É Tem sido Uma experiência muito bacana É Todo mundo né O pai às vezes Sempre fala assim Ah eu queria que meu filho Né Eu queria um filho homem Mas é muito bacana A gente ver a proximidade da filha Minha filha tem uma Uma grande proximidade comigo Claro que quando ela vai crescendo Ela se Né Ela tem Ela passa a ter É Confidenciar Mais com a mãe Mas pra mim É Eu me dou muito bem com a minha filha Você é um pai coruí Eu Sem dúvida Pra mim Uma das preocupações É Com Eu acho que você tem que selecionar Uma das preocupações que Que É Eu tinha Ai agora tá certo Agora já Que eu tinha Quando me tornei prefeito Era como seria O dia a dia da minha filha Né As preocupações Primeiro É Se ela pudesse se deslumbrar Aqui Com essa Essa ideia Essa falsa ideia Do poder do pai É É uma falsa ideia Porque Graças a Deus Eu Eu sou bastante consciente Que essa é uma missão É Que a gente cumpre E que deve cumprir É Uma oportunidade única Na vida de alguém Pra ajudar As pessoas E Mas a gente nunca sabe Como vai ser Né Dentro da escola Mas ela lida muito bem com isso É Os amigos Dela também colaboram Pra isso Então ela tem Encarado com bastante Tranquilo Apesar de um pouco De ciúmes Claro Porque ela passa a dividir Um pouco Dá a atenção do pai Com a cidade Com certeza Deve ser muito ocupado É E não E as vezes Mesmo Quando a gente vai sair Num shopping Ou Na rua As pessoas As pessoas Acabam abordando As vezes crianças também Isso Obviamente Deve incomodá-la um pouco Mas ela lida muito bem com isso Hoje Especificamente Ela está no acampamento Legal E ela já tem alguma Projeção Assim por exemplo Ai quando o professor Também quer ser Eita Não Acredito que não Acredito que isso Não é algo Mas ela é Ela é muito atenta E observadora Aliás hoje A nova geração Tem muita informação E tem bastante opinião Formada sobre vários Pode até não ser Opinião certa Mas forma opinião É É Mas o Ela tem bastante opinião E eu percebo Que ela é bastante observadora E acompanha É A política também Mas ainda Ela não manifestou Nenhum apreço especial Pela questão política Até porque ela acompanha Parte daquilo que pouca gente Vê de um político Que é um momento onde Às vezes a gente conversa Com a família Das dificuldades Dos problemas Às vezes você percebe Alguém que falou mal Do seu pai Por algum motivo E aí ali também a gente troca Talvez por ponderar Essas situações Que teriam que passar A viver no dia a dia Aproveitando a luz Aproveitando a luz E falar A gente Como você lida com as críticas Principalmente Nas redes sociais Todo mundo tem A chance De falar alguma coisa Olha Eu acho que as redes sociais São um excelente instrumento Para Com mais uma ferramenta De proximidade Não são a única Importante dizer A conversa pessoalmente A A conversa A conversa Pessoal As rádios A oportunidade De conversar Com as pessoas Também É importante Para a gente Entender O que a população anseia E onde a gente pode melhorar As redes sociais É mais uma ferramenta As redes sociais Tem uma característica Diferente As pessoas Às vezes Deixam Vamos dizer A autocensura De lado E falam Coisas que talvez Pessoalmente Elas nunca fossem Falar Ou expressar Daquela forma Em alguns casos Até Faltando até Um pouco de educação Para fazer uma solicitação Mas são É uma exceção São poucas as pessoas Que fazem isso Mas eu Eu acho muito bom Eu gosto Eu sei Separar Quando Eu considero Que aquela crítica É construtiva De alguém Que quer contribuir Com a cidade Eu acho Que esse é o segredo Na rede social Como vem um pouco De tudo Aqueles que são Essencialmente Conta por ser contra Ou aqueles Ou aqueles que Não conta Porque estão vivendo Um momento Que querem ver A cidade Com uma situação Melhor Naquilo Ou em outra Situação E a parte Difícil é você Ponderar Essas informações E valorizar Aqueles que de fato Querem contribuir Fazendo a sua crítica Seja através Da rede social Mas eu gosto muito De escutar Oportunidades de melhoria Através das críticas Elas só virão Com as críticas Quais que são as coisas Que você nunca imaginou Que iria fazer E agora está tendo A oportunidade De fazer Enquanto prefeito Olha Jogar videogame Enquanto faço Uma entrevista Nunca imaginei Que eu faria isso Por exemplo Mas eu Como acompanhei Como secretário Agora eu perdi Quando eu acompanhei Como secretário O dia a dia Da prefeitura De um prefeito Então De uma certa forma Todas as dificuldades E o lado bom De ser prefeito Eu conheci Observando O Emanuel E depois o Cury Onde eu estive Dentro Do dia a dia Então Tanto o lado A parte positiva E negativa Para mim Não é uma surpresa Muita gente fala Ah, mas é muito trabalho Eu já sabia Ah, mas você tem que lidar Com as críticas Também já sabia Ah, você não vai agradar todos Eu também já sabia Quem tem a pretensão De agradar todo mundo Nunca deve ser prefeito De uma cidade Porque a gente sabe Que a gente deve trabalhar Para melhorar a vida Das pessoas Mas que a gente não vai conseguir Resolver todos os problemas Da cidade Então Eu tenho tido a oportunidade De na prática Ver isso acontecendo Então eu não penso Que existe coisas Que eu gostaria Ou que eu não imaginaria Que eu fosse viver Que eu estivesse vivendo Para mim De uma certa forma Pela experiência anterior Apesar de nunca ter sido prefeito Mas por uma experiência De observar Eu acredito Que tudo está caminhando Da forma como Eu imaginaria que fosse Como é que você e os pessoas Também lidam com essa rotina diferente Como é a sua rotina Como é quando ele está muito a corda A rotina de um prefeito Olha Eu sempre fui uma pessoa Que Que É Determinada Mas que É Difícil de ter uma rotina Que prefere Inclusive Que a rotina Seja uma rotina De determinação Mas Quanto mais Novidades Tiver no dia a dia É melhor E a rotina de prefeito É justamente isso Você A cada dia É um Roteiro Diferente Com a oportunidade De conversar com muita gente De falar com as pessoas Então Eu tenho uma agenda Essa agenda Minha Eu acompanho Do dia a dia E a partir dali É que eu vejo Será que eu tenho que ir a São Paulo hoje E toda hora Que eu tenho um espaço Na agenda Até para manter Essa minha não rotina Eu saio pela cidade Visitando uma escola Visitando uma OBS Visitando uma obra Sem aviso prévio Para acompanhar Não só fiscalizar Mas para acompanhar E ver de perto A situação Você ver O bairro de perto Conversar de perto Com as pessoas E poder estar No local Vendo as dificuldades Mesmo se isso For incorrendo Uma crítica Naquele momento É importante Para você saber Se as coisas estão sendo feitas Da forma correta Então Eu A minha rotina É bastante Eu não chamaria de rotina Eu diria que o meu dia Não segue Uma rotina pré-estabelecida E a parte que eu mais gosto É justamente a parte Das ruas De poder Olhar os serviços Sendo prestados E conversar com as pessoas Tá certo, prefeito Vamos entrar por aqui Eu queria fazer uma última pergunta Claro A gente vai ter O Felício Ramojo também Para Concorrendo Na prefeitura novamente Uma boa pergunta Mas na verdade O meu foco agora É de cumprir Com as obrigações Que eu tenho Para com a população Aquilo que a população Me deu A sua confiança Que é O meu plano de gestão Nós temos muito Por fazer ainda Para entregar Tudo aquilo Que a gente se comprometeu E prometeu Esse é o meu principal foco O que vai acontecer No futuro Eu acho que A própria sociedade O dia a dia da cidade É que vai mostrar Então Nesse momento O meu foco principal É em fazer E entregar Aquilo que eu me comprometi E aquilo que a população Me honrou Com o seu voto Esse é o meu foco Esse foi o Player 2 Com o Felício Ramojo Um convidado muito especial E a gente também pode receber Outras pessoas Que você pode sugerir Na nossa página do Facebook Então continue ligado Que toda quarta-feira A gente vai ter Um convidado diferente Jogando no videogame Aqui comigo Olha Adorei a novidade Me lembrou Dos meus tempos de infância Acho que agora Vou começar a viciar de novo Em videogame Então obrigado Pela oportunidade É uma experiência diferente Parabéns Tá convidada a vir Quando quiser Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri